Eu vou sair do meu lado, tá? Fala, pai. É o meu, tá? Uhum. A gente tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Não, do jeito que tava... Pode ir mais rápido, pai. E aqui não. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Carrega aí. Carrega aí. Carrega aí. Carrega aí. Porque aí tá um gelo por cima, né? Cheio. Cheio d'água e um gelo por cima. Aí um macio. Aí tem uma macia. Aí tem mais ou menos quatro desses gelos. Ah, a cenourinha toda descoberta. Olha, ali atrás. A cenourinha. Ó, tá vendo? Sem folha. Só pra você ter uma ideia do tanto, só pra você ter uma ideia do tanto, de jeito que tem, olha os trilhos veneno. Olha os trilhos veneno. A terra está toda pano, mano. Olha aí, ó. Aqui é a gosura, ó. Calma, vamos lá. Vamos lá, vamos lá por aí, gente. O que ficou a do velho? Olha aqui, esses marxalos. Tá muito calmo ali. Tá louco, não vai dar pra marxalos. Olha aqui. Olha aqui. Olha como é que tá lá. O rinho. Tá bom. Que diabo. Essa daqui é a cenoura mais velha. Tá desse jeito. morre. Tu tá olhando sem água e tal, uma senhora perdida. É só a quentura que estava